Eu sou o Espírito,osition,Igo metabolic que vem O é guerreiro cara É Adamo Ele chama isso o Espírito Aqui schimba Oe? Vamos lê Vai calmo com ele Dois Vou falar Para se Un Generコ Para se Porみ Bele te arrasta Vai lal Não vai cuidar Aqui empty Ah Deity Que un石 深 veg autonomy E é Essa mudança Para se Otém Mi Você vai tratar do meu pai. Não tira nada. Não tira mais se frente! Não tira nada. Não tira mais pra você. Não tira nada. Não tira nada. O que é isso? O que Deus torne pronto? Eu não vou ser o meu pai para mim. Eu não me Middle East. Lhe vai ficar perto da vida. Os meus governos estão pra minha vida. Não falo que chegam no meu pai. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou me ensinar o meu jujube, tá? Eu vou, eu tenho mati de antes. Yeah, matou.